E aí, Florianópolis! É a calcinha preta! Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela vai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Pode tapar, meninas, que o baixinho tá louco! Vamos dançar, Florianópolis! Vamos cantar, minha loura! Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela vai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do piliquito voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Vamos dançar e vem da rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Ela tá de saia, de bicicletinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá atrapalhando E ela tem medo do piliquito voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Ela tá de saia e vem correndo Vem correndo pro Belzinho, meninas Mostra a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom e a outra tapando a calcinha Essa aqui o Brasil inteiro tá cantando comigo Joga a mãozinha lá em cima e joga o palco É isso aí Calcinha preta Aviva E na boca do palco Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz e faço tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Hoje mora! Eu quero ver você cofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E tá correndo atrás de mim Eu quero ver você cofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer